Falamos do confronto Minas-Rio, né, porque tem o Galho e o Flamengo, mas também tem Cruzeiro e Fluminense. É um outro clássico do futebol brasileiro, times de realidades diferentes hoje, os clubes com realidades diferentes. O Fluminense tá na Série A, tá fazendo um bom campeonato, um bom trabalho. O Cruzeiro tá voando, mas na Série B. Como que a gente compara essa balança aí, Alexandre Simões? É equilibrado esse confronto porque o Cruzeiro é muito grande? Ou é desequilibrado porque o Cruzeiro é hoje um time de Série B, mas tá voando na B, então ele pode chegar ao ponto de brigar com o time da Série A? Não é fácil essa análise não, Simões. Ô, Léo, se a gente for levar em consideração a história, não dá nem pra comparar, né? O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, o Fluminense tem só um. Então, no aspecto histórico, o Cruzeiro tem uma história muito maior na Copa do Brasil em relação ao Fluminense. Neste momento, o Fluminense tem um investimento muito maior que o do Cruzeiro e tem um time tecnicamente, individualmente, muito mais qualificado. Agora, há um aspecto que a gente não pode deixar de destacar, é que é o confronto entre dois treinadores de características até parecidas, né? Talvez o Fernando Diniz seja o mais pesolano dos treinadores brasileiros, é um estilo interessante, serão jogos em dois estádios de gramada excelente, né? O primeiro jogo no Maracanã, o segundo no Mineirão. E esse time do pesolano, ele tem uma característica, a gente viu isso nos clássicos aqui, ele cresce nas grandes partidas. Mesmo na Série B, quando o Cruzeiro pegou o melhor time da Série B, que é o Grêmio, não está nem no G4 da competição, mas não dá para comparar o elenco do Grêmio com um dos outros times da Série B do ponto de vista individual, do ponto de vista técnico. O Cruzeiro fez um grande jogo contra o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, venceu só por 1x0, merecia até mais. Então, são fatores que desequilibram, assim, o confronto de mata-mata, né? Ele tem aquela história do detalhe, é um jogo muito especial, o aspecto psicológico vale demais, né? O Cruzeiro está em alta, o Fluminense a gente não sabe como é que vai estar, vem de duas derrotas consecutivas, tem um jogo duríssimo amanhã, que é quanto até pode estar vivendo um momento complicado, entendeu? E o Maracanã é um campo neutro, assim como o Mineirão é. Mas, se o Cruzeiro faz um bom jogo no Maracanã, tem a chance de, de repente, trazer para o Mineirão, e com o Mineirão cheio, o Cruzeiro fica muito mais forte. Mas, de toda forma, o favoritismo é do Fluminense, não dá para a gente negar isso. E com o Mineirão cheio, Natália Fioza, Fábio vai enfrentar o Cruzeiro. Como é que vai ser? Um reencontro muito interessante, né, Léo? Eu acho que o torcedor do Cruzeiro vai querer que esse confronto não seja resolvido nos pênaltis. Tem toda a confiança do Rafael Cabral, que foi muito bem contra o Remo, mas todos nós conhecemos, sabemos que o Fábio é um grande pegador de pênaltis. Então, eu acho que... Mas eu acho que o Fluminense também vai querer evitar, depois do que o Rafael Cabral fez contra o Remo. Então, eu acho que os dois times vão tentar resolver no tempo normal. Diga, Simões. Esse ano, o Fábio já disputou uma disputa de pênaltis pelo Fluminense contra o Olímpico na Libertadores. Acho que ele não acertou nenhum canto. Não acertou nenhum canto. Ia lembrar, inclusive, essa participação do Fluminense na Libertadores, e depois na Copa Sul-Americana, que não foram boas participações. Então, eu acho que isso também dá um alento ao torcedor cruzeirense. E olha, Léo, por mais que o favoritismo esteja ao lado do Fluminense, por um consenso, acho que quando a gente olhava todos os times envolvidos no sorteio, os da Série A queriam pegar os da Série B. Só que o Cruzeiro é o maior campeão da competição. Para além disso, um time muito organizado. Eu, se pudesse escolher, não queria enfrentar o time do Pesolano. Acho que dá jogo para o Cruzeiro, sim. Eu também acho que dá jogo, viu, Natália Fioza? E, Emerson Romano, se a gente fosse tratar aqui um desafio cruzeiro e Fluminense num campeonato de pontos corridos, todo o favoritismo do Fluminense. Um elenco melhor, um time mais qualificado, como disse o Simões, é favorito, tecnicamente, neste confronto. Mas quando é mata-mata, amigão, as coisas dão uma equilibrada. Quantas vezes a gente já viu times muito inferiores. E esse time do Cruzeiro é inferior, tecnicamente, ao Fluminense, mas não é uma disparidade tão grande assim, porque o Cruzeiro tem feito uma ótima Série B. Eu, com toda a sinceridade, Romano, não sou hipócrita. Fluminense é um bom time da Série A, ele é favorito. Mas o que o Cruzeiro está encardido e correndo, eu acho que o Fluminense, para tirar o Cruzeiro, vai cortar um dobrado. Eu, sinceramente, espero não me decepcionar com a expectativa que criei depois desse sorteio. Por quê? Eu acho que vai ser um jogo de duas equipes que vão procurar o gol, que vão jogar e deixar jogar. Vai ser um jogo de transições rápidas, um jogo de estratégia. Pelo menos é isso, nesse momento, que eu estou imaginando. Espero não me decepcionar e ver, de repente, um retrancão. Se bem que, pela característica dos dois treinadores, eu não acredito nisso. Os dois treinadores não são disso, não são de ficar montando ferrores. Um exemplo, por exemplo, o jogo Atlético e Palmeiras. Nesse sentido, ficou até um jogo feio. Porque a gente esperava um jogo laicar, um jogo de alternativas e prevaleceram os sistemas defensivos. Eu não acredito que isso vá acontecer pela característica dos dois times e, principalmente, dos dois treinadores. Espero não me decepcionar. Eu também não, Romano. Fernando Diniz contra Paulo Pesolano. Os dois gostam muito de bola no chão, futebol bem jogado. Promete esse confronto. E digo mais, o Cruzeiro decide em casa. Se o Cruzeiro sobreviver ao Maracanã, o Fluminense que se cuide, porque o Cruzeiro está na Série B. Mas ele não é da Série B. Olha lá que esse confronto vai surpreender muita gente, principalmente da imprensa fora daqui. Ô, turma! O Cruzeiro sobreviver ao Maracanã.